Representantes de todos os cinco estados da bacia do rio São Francisco, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, mais os movimentos sociais e de povos tradicionais, indígenas, quilombolas e pescadores, estiveram em januário na última semana e participaram do terceiro encontro popular da bacia do São Francisco. No encontro realizado no CEDIF, a proposta foi encontrar soluções para a revitalização do rio São Francisco. A temática é a constatação de que os projetos para recuperar o velho Chico estão longe. A gente tem uma série de ensaios, de iniciativas, no sentido de recomposição de matas ciliares, no sentido de recuperação de nascentes, no sentido de proposta de saneamento básico para todo o rio de São Francisco, que é a única resposta que o governo deu às nossas propostas. Enfim, você voltar a ter um São Francisco com água, com gente, com peixe, com fauna, com flora, nos modos que o São Francisco era. Nós não entendemos o São Francisco apenas como volume de água, como instrumento econômico. Nós entendemos ele como um meio de vida, uma possibilidade de vida e um rio que é vivo em si mesmo. E para fortalecer o anseio da população ribeirinha, que depende do rio para sobreviver, houve a participação de povos tradicionais. Eu creio que a mesma situação do pessoal que está aqui é nossa lá. Porque a questão do rio São Francisco, essa transposição que está aí, nós vamos ser prejudicados mais ainda. porque o rio de Propriá, ele está seco. Está seco já com o que fizeram a barragem do rio Xinguo, ali, né? Só que se der essa transposição, a situação vai ficar mais crítica, porque um povoado chamado Cabeço está no meio do mar. A questão dessa barragem de Xinguo. Quer dizer, essa outra barragem, como eu fiz agora, peixe, que a gente já não tem, peixe está muito pouco, que antigamente a gente tinha, o rio seco, tem lugares que você vê aquelas cruas aí, né? Quer dizer, a situação vai ficar pior. A gente, nessa época, agora, ainda tinha água. Claro, agora está tudo seca. Quer dizer, não melhorou. Só piora. E se continuar desse jeito, nessa transposição, muita gente vai passar fome. É igual aquela história. O sertão vai virar mar, e lá, o Nordeste, acho que vai virar o sertão. Porque a gente, estamos lá, vai virar o sertão. O encontro também contou com a presença de indígenas da tribo Pancará, no estado de Pernambuco. Segundo esse líder, a área onde vivem, próximo ao Rio São Francisco, está ameaçada por causa da possibilidade da construção de uma usina nuclear. Quando vem essa usina nuclear, ela vem causando vários danos. Não só como doenças, como também vem prejudicando as águas. Hoje em dia, que a gente está reivindicando o Rio São Francisco, é sobre essas coisas, sobre ver a usina nuclear, ver o impacto. Já viu o impacto da barragem, que é a barragem do Rio de Gonzaga, e agora está havendo esse impacto. O que eu soube, diz que vai ser para 2020, mas a gente não espera isso. Porque hoje em dia, a gente já está sabendo que vai fazer as contas da terra agora em 2013, onde vai ter lá a base da usina nuclear. e estão fazendo também o Jão ABR diretamente até lá. O encontro popular da bacia do São Francisco somente veio para a Januária por causa do trabalho de revitalização praticado ao longo da subbacia do Rio dos Cortes. É um reconhecimento de uma luta de muitos anos. A sociedade januarense, a maioria sabe da luta que nós temos em prol da revitalização do Rio dos Cortes, que é uma pequena veia do Rio São Francisco, como muitas outras estão morrendo. E o Rio dos Cortes, desde 2001, nós juntamos com a Cártula de Oceania Januária, e aí nos organizamos, nós agricultores e agricultores. Hoje temos a ASUSBAC, a Associação de Usuários da Subbacia, que está nessa luta há muito tempo. Vários outros parceiros vieram para nos contribuir, e esse encontro, ele traz para nós esse reconhecimento, até um orgulho para a gente, numa região onde esse processo é bastante difícil de se fazer, esse trabalho é bastante difícil, porque a gente não encontra muito apoio, e esse encontro nos estimula a continuar na luta, a entender que a gente está no caminho certo, a gente está fazendo a coisa certa para contribuir com o grande Rio, que está aí a cada dia morrendo. Revitalizar a vida do Rio é revitalizar também a vida do povo. E a gente vai estar conhecendo duas experiências, que vai ser a Rio dos Cortes, que é aqui de Januária, e também a luta pelo território da comunidade Xacriabá, porque a gente entende que as comunidades tradicionais, o modo de vida dessas comunidades, ela preserva a criação, preserva os bens que é para todos, e que podem ser preservados para gerações futuras, diferente desse modelo capitalista que aí está.